Léo Dubs Oficial Olá turminha Ah, quem será que veio me atrapalhar agora? O que você veio fazer aqui, nerd? O Aizawa sensei mandou ficar aqui no seu dormitório até consertar o meu E até consertar o estrago que você fez Ah, Fipô é justo comigo, tanto faz, entra Iba! Kachan, você poderia me emprestar uma roupa sua pra usar depois do banho? Você não trouxe roupa? É, não Pô, Deku, tu é um besta mesmo, como consegue ser tão idiota? Poxa, Kachan, não tinha como Você explodiu metade do meu guarda-roupa Já que não tem outra opção, vou pegar Toma Ai, obrigado, Kachan Vê se não demora, hein? Kachan, eu acho que ficou meio grande Por que tem que ser estupidamente fofo? Deku, você vai dormir no sofá, tá bom? Será que eu chamo Kachan? Ai Não pode ser Não com ele Kachan, licença Que que foi, nerd? Eu tô com medo de dormir sozinho Seu bebezão, para de drama Ah, Kachan, por favor Deixa eu dormir com você O que você disse? Eu posso dormir com você Pode Vem logo, antes que eu mude de ideia Vem aqui, Deku Não Mãe não há classe, maiana não há classe